E nesse momento acontece a segunda missa na Catedral Metropolitana de Aracaju. O repórter Antônio Cardoso continua por lá e vai trazer todos os detalhes agora pra você. Olá Antônio, boa noite. Boa noite Gilvan, boa noite a todo o público do jornal do Estado. Já desejar um feliz Natal a todos. E como você falou, agora acontece a segunda missa. Neste momento quem está celebrando é o Dom Vitor Agnaldo. Ele que é bispo da Arquidiocese de Propriá e hoje ocupa como administrador apostólico aqui na Arquidiocese de Aracaju. Neste momento ele celebra a segunda missa aqui na Catedral Metropolitana da capital Sergipana. Mas quem começou as celebrações aqui hoje, inclusive pela tarde, como eu mostrei também na reportagem, foi o padre Peixoto que está aqui ao meu lado pra falar um pouco mais sobre essas celebrações e a importância do Natal para os cristãos. Vale muito bem-vindo, uma boa noite para o senhor. E é isso, né? O Natal é uma das datas mais importantes para os cristãos, não é isso? Mais uma vez, uma boa noite. Boa noite, Deus abençoe a todos os nossos telespectadores. Um grande abraço, Santo Natal pra todos. Quando os homens se tornam deuses, foi exatamente ali quando Otaviano, o grande imperador romano, o primeiro a se divinizar. Quando ele se torna Deus e exige que os outros lhe obedeçam, Deus se torna homem para dar a vida por todos. Olha só a contradição e vejam que beleza é o Natal. O Natal é Deus que vem se tornar um de nós para nos salvar, para nos dar a vida. É uma revolução amorosa, de fato. Jesus não veio trazer para nós esperanças. Veio trazer a certeza de que somos de Deus, de que salvaremos. E a presença do Natal inverte tudo que se compreendia até então. A teologia do templo, a teologia de Jerusalém, das sinagogas, enfim. Eles diziam que Deus castigava quem era mau, quem errava, quem era pecador, põe tudo no inferno. E Jesus, sobretudo os impuros, como os cegos, os coxos paralíticos, os leprosos, os pastores, enfim. Os pastores viviam com seus cabritos lá, nas regiões das montanhas. Não podiam nunca nem ir na sinagoga. Era proibido ir na sinagoga para se purificar. E os rabinos diziam que eles já estavam no inferno. Ao nascer Jesus, os primeiros a serem visitados são eles. E são envolvidos de luz. Eles têm medo ao verem. O anjo diz o texto, porque achavam que seriam fulminados naquela hora. Porque sempre lhes fora ensinado que com a vinda do Messias, eles morreriam todos fulminados, porque eles eram impuros. No entanto, a eles foi primeiro anunciado. Não tem mais. Nasceu hoje em Belém alguém que é importante, que será para todo o povo. Nasceu para vós, vocês pastores também, o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, Natal é uma revolução amorosa. Precisamos muito aprender a amar. Jesus não veio trazer religião, nem ensinar caminho de religião. Veio ensinar o caminho do amor, da vida, da paz, da serenidade, do cuidado. Façamos das nossas famílias um presépio de amor, um ninho de amor. Uma igreja verdadeira. A primeira igreja do cristão é justamente a família. Que Deus nos abençoe. Perfeito, padre. Muito obrigado pela lição de Natal, a lição de fé que ele deu para a gente a partir de agora. Acabou agora a missa, né? As celebrações. Mas olha, Ivan, eu ainda volto hoje para mostrar um pouquinho, desejar um Feliz Natal a todos vocês. Até mais, Ivan. Até daqui a pouco, tá?